Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, eu já peço pra vocês, mano, que fiquem nesse vídeo, rapaziada Fiquem nesse vídeo, que cara, a gente tá indo lá buscar o pólo na funilaria Lembra que eu mandei fazer o projeto na funilaria Cara, eu tô super curioso pra ver como que vai ficar Então rapaziada, esse vlogzão, mano, a gente tá indo lá Então, já peço pra vocês deixando, vamos bater uma meta de 500 likes Vamos se inscrever no canal, ative o sininho Bora buscar o carro lá Eu acho que, mano, deve ter ficado lindo, vocês vão ver o resultado A gente vai de Fiesta, cara, a gente vai de Fiestinha Porque, cara, tá ligado, né, viagem aqui E rapaziada, 2020, apesar de as coisas estarem ruim, cara, o ano tá ruim Mas eu tô conquistando bastante coisa em 2020 Então eu quero compartilhar com vocês também A gente vai de Fiestinha, a gente vai tá indo ali no banco, mano Tem que pegar o dinheiro pra pagar o cara E rapaziada, hoje tá sendo um dia muito feliz pra mim, cara Muito feliz porque eu tô botar indo buscar o pólo, cara Mano, eu tô muito ansioso pra ver como que vai ficar Mano, negócio só pelas fotinhas que o folheleiro me mandou Cara, já tá lindo demais Só que eu quero ver o bagunzão de perto, né, rapaziada Então é isso aí, a gente tá indo pra lá Eu vou ter que ir ali no banco, ali, rapidinho Pegar um dinheiro pra pagar o cara E a gente vai voltar, a gente vai no P2 Então vamos acompanhar esse vlogzão, rapaziada É nóis Então vamos aqui de volta, rapaziada E mano, a gente tá no carro vlogz Agora a gente tá indo pra casa, rapaziada Vou deixar o carro do meu pai lá, o Fiestão Ô, brabo Deixar o Fiestão lá em casa E a gente vai de a pé, rapaziada Até a funilaria lá buscar o carro E mano, tô super ansioso, cara Pra ver como que tá ficando Rapaziada, mano, já peço pra vocês deixando muito like Vamos se inscrever no canal Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos do seu celular aí E é isso aí, mano Bora pro vídeo A gente vai de uma mentada, rapaziada Mano, tô muito ansioso Quero ver como que tá o resultado do Polo, cara Nossa, de verdade, rapaziada Já tô com saudade Já faz uma semana e alguns dias já que ele tá lá Na funilaria E cara, eu nem sei mais como que é dirigir o Polo, cara Sabe quando você fica um tempo sem dirigir o carro Nossa, cara, tá dando saudade Confesso pra vocês, rapaziada E mano, a gente vai tá indo lá Vocês vão acompanhando o vídeo aí Vocês vão acompanhar comigo Vocês vão ver como que vai ficar ficando o Polo Brabo Então, mano Bora pra casa aí Na hora que a gente estiver chegando lá na oficina A gente volta gravar aí Então fica aí, mano Sai não É, rapaziada Acabei de chegar E já tô indo lá pra funilaria Pegar o Polo Mas agora a gente vai de a pé Então vamos acompanhando aí, rapaziada É nóis Bora lá, mano Bora na caminhada mesmo Buscar o Poleira E, velho Tô ansioso, cara Tô ansioso pra ver como que vai ficar E, mano Vamos acompanhando o vídeo Já já a gente tá lá Que a gente volta gravar, né Estamos chegando já Na funilaria Tá pertinho ali, mano Tá vistando um golfão parado na frente ali É ali mesmo Isso é louco, mano Tô ansioso, hein Pra ver como que vai ficar o bagulhzão Olha lá Já avisteu o Polinha ali embaixo ali, pai Ô, bravo Ô, bala, hein Cê é louco E aí, molecote Que? Filmezinha? Tranquilinho? Nossa Ficou bala demais, mano Caramba, velho Que louco Como você do, hein? De novo Que você tem outro polimento Outro polimento? Pode ser Caramba, velho Ficou top demais, mano Caramba, velho Ficou top demais, mano Agora, mano Vamos pagar você Olha Eu vou comprar Black Piano Cada hora também, né, mano Porque, igual se ele tiver lava Que nem aqui, ó Se ele tiver que pintar A roda da cor do carro Da cor do carro Vai se destacar pra caramba Estaca, né? Tô pensando mesmo Fazer isso aí mesmo, cara Projetinho Ia Bajo do espor Top demais, velho Isso é louco Nossa, mano Ficou filé, mano De verdade Mais fácil Mudou pra caramba Isso é louco Curti, mano Nossa, de verdade Certinho O bala Nossa, mano Não, fechou Aí, rapaziada O bravo Nossa, ficou top Ô, demorou Só Só falar Olha aí, rapaziada Mano Ficou top, rapaziada E essa máscara negra No farol Aí Olha o polimento, mano Nossa senhora Polão veio bravo, mano Veio bravo Fazer isso aí mesmo Rapaziada Pintar A roda de Black Piano Onde está Vai curtir, hein Rapaziada Nossa, de verdade Mano Cobala A roda de Outra Caraca Nossa senhora Molecote Rapaziada Vai vir vídeo Dele Agora a gente vai Tendo pra casa Mano Caramba Caramba Que o bagulho Veio bravo Nossa, curti demais Em a frente Ficou muito invocado Mano Tá refletindo Baguizão, hein O bravo Rapaziada O bravo E mano Vocês vai ver Mas eu vou comentar sobre tudo Sobre valor Tal Isso aí, mano Fechou, mano Essa aqui mesmo Mas ficou E aí, mano Fazer Fechou mesmo, mano Obrigado, hein Tamo junto Valeu É nóis Valeu É, rapaziada Já tamo dentro do bravo aqui O bravo É, rapaziada Acabei de pegar o polo Mano A gente tá indo pra casa O cara deu um talento Mesmo com o carro aqui Lavou, limpou Passou Passou Silicone No painel Pode ver, mano O carro voltou limpinho, mano Foi os bancos Voltou diferente, cara Voltou diferente Pra caramba, cara Nossa senhora A hora que eu vi Não acreditei, rapaziada O bagulho tá muito bravo E agora a gente tá indo pra casa, rapaziada Vamos deixar no like Vamos se inscrever no canal E é isso aí, mano Eu vou tá trazendo um vídeo pra vocês aí De como ficou mesmo Com detalhes Porque aqui não mostrei muito Com detalhes pra vocês E eu vou trazer um vídeo Com detalhezão Mostrando tudo pra vocês Vou tá gravando ainda hoje Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal E bora pra casa, né, mano Bora pra casa Que tem muito vídeo pra editar, mano Só tá vendo o Projeto Bala Rapaziada, se inscreve Ativa o sininho Compartilha pra geral E tamo junto É nóis Fortalece sempre, mano É nóis Não, 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 não. E aí, cara, tá vendo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau